Tendo em conta o disposto na lei orgânica do Ministério Público do Estado de Pernambuco, considere, o controle externo exercido pelo Poder Legislativo inclui a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação e dotação de recursos próprios e renúncia de receitas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 3º. § 4º. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público, quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação, de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, e pelo Colégio de Procuradores de Justiça, mediante controle interno.